Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, quanto rende 10 mil na Taesa? Nós já fizemos esses vídeos no nosso canal e vocês gostam muito. Então a gente veio comentar aqui com você, como é que você vai saber quanto você teria se você tivesse colocado 10 mil reais na Taesa? Antes de mais nada meu amor, eu quero pedir pra você dar o seu like pra mim, dar o like no vídeo, porque meu amor a gente traz todo um conteúdo, a gente faz questão de trazer um conteúdo muito completo e o seu like vai me fortalecer, vai ajudar muito o nosso canal. Então já vai aí no joinha, like pra gente. Agora sim, vamos falar um pouquinho da Taesa. Quem é a Taesa? É uma transmissora de energia elétrica. E a Taesa é muito falada porque ela é uma boa pagadora de dividendos, ela tem o histórico de ser uma boa pagadora de dividendos. Agora, o que é importante a gente saber? O setor de transmissão ganha muito, todo mundo precisa de transmissão de energia, é um setor perene e gasta menos. E isso é muito positivo pra Taesa. Agora, vamos ver alguns dados. Coloca pra mim esse print na tela, o que a gente vê sobre a Taesa? Olha lá, aqui nessa imagem, o que a gente vê? O resultado da receita líquida. Olha lá, comparado com o mesmo trimestre do ano de 2021, a empresa teve uma receita líquida maior, teve uma alta de 36,2%. E também a gente pode ver um pequeno aumento em seu desempenho operacional. Volta pra cá. E isso é muito bom porque mostra que a empresa tem um bom desempenho nas operações que ela faz. Isso mostra que a empresa sempre busca melhorar os seus produtos, busca trazer melhorias. E é muito bom pra quem? Para os acionistas. Tem outra coisa que é muito legal, essa notícia é muito boa para os acionistas. Olha só, sempre tem muito investidor que tem Taesa na carteira e eu sou uma delas, por exemplo. Olha lá, a elétrica que atua no segmento, como eu falei, de transmissão, pagou 1,79 bilhão para os seus acionistas. Mas, no ano passado, ela entregou um dividend yield de 13,78% para os acionistas. Agora, olha essa outra imagem, que é importante. Veja aí na tela, meu amor. O que a gente vê? A Taesa, ela teve um aumento de quase 36% no lucro líquido que a empresa teve ali, comparando com o mesmo trimestre anterior. A gente vê no gráfico. Mas, Carol, o que é lucro líquido? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a sua empresa tem uma receita total ali na mão de R$ 1.000,00. Só que você teve que gastar com o seu produto, pagando os funcionários, enfim, você gastou R$ 200,00. Você tinha R$ 1.000,00 de receita líquida e gastou R$ 200,00. Então, o seu lucro líquido é de R$ 800,00. Certo? E a Taesa teve aumento nesse lucro líquido. E o que a gente vê que a Taesa tem, que apresenta muito? Alto nível de governança corporativa, excelente, transparente com os acionistas. Crescimento sustentável com geração de valor para o acionista. Taesa, histórico de pagamentos consistentes e crescentes de dividendos, que é algo que os acionistas olham. Excelência operacional. Então, são vários pontos que são favoráveis para a empresa. E eu trouxe também outros dados, meu amor. Para que você saiba, a gente trouxe. Coloca aí na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. Valores relevantes. Olha quanto vale a empresa no mercado. Um valor gigantesco. Olha lá. Quanto a empresa lucra anualmente, gente. É muito dinheiro. Está aí no print para vocês. E quanto que a empresa é sensível ao índice Bovespa. Pouco sensível. Volta para mim. As fontes são da Toro Investimentos. Por que é pouco sensível? Porque energia todo mundo precisa. E transmissão de energia elétrica também. Então, ela é considerada de um setor perene. De um setor que todo mundo utiliza, independente da crise. Independente do período, se é volátil ou não. Ela sofre menos. Ela oscila menos. Agora, vamos falar algumas coisas que são importantes. Que são quem? Os indicadores fundamentalistas da Taesa. Vou explicar um pouquinho aí para vocês. Coloca na tela. O PL da empresa é de 6,41. Quando o PL está baixo, o pessoal pode mostrar que o mercado não está tão confiante em relação às ações da empresa. PVP de 1,96. Abaixo de 1. A gente fala que a empresa está descontada, como a gente sempre fala. No caso aqui, não está. Mas ela tem vários indicadores a se olhar. Olha o ROE de 30,61%. ROE acima de 15%. Muito atrativo. ROE positivo demonstra que a empresa em questão é geradora de ativos. Também tem o ROE positivo acima de 20%. Aí, 20,58%. E nos últimos 12 meses, a empresa pagou 9,31% de dividend yield. Volta para mim, meu amor. Lembrando que não é recomendação de compra. Tudo que a gente traz aqui é do balanço da empresa. A empresa que está no RI. São indicadores que a gente estuda e traz para vocês. Agora, eu quero saber. Você aí, investe na Taesa? Você investe na Taesa, Catochinho? Revista. Sabia porque o Catochinho ouviu falando as minhas ações. Que eu gosto bastante. E ele comprou o Taesa. E você? Você aí, meu amor. Coloca aqui embaixo. Investe na Taesa? Agora, nós vamos saber quanto você teria com 10 mil reais investido na Taesa. O que a gente vai fazer? Abre aqui. Está aqui na descrição. Vou deixar aqui para você, é gratuito. O link do Oceans 14. É o primeiro site que nós vamos usar. Vou fazer com você aqui na prática. Então, a gente vai vir aqui em procurar ativo. E vamos colocar aqui Taesa. Já aparece aqui embaixo. E agora, nós vamos clicar aqui em cotações. Então, abre aqui em cotações. Vamos fazer um download aqui das cotações. Download. Download? O que eu falei? Como que fala, Catochinho? Download. Ah, fala de novo. Download. Faz download. Meu menino. Vamos clicar aqui em download cotações Excel. E aí, vai abrir uma planilha aí no seu computador. Agora, nós vamos ver o quê? Cotação ajustada. Certo? De cinco anos atrás. Que a gente está falando aqui do tempo de cinco anos atrás. Então, a gente vai ver a data de 6 de junho de 2017. Quanto será que custava a ação da Taesa? Vamos dar uma olhadinha. Quando a gente viu aqui cotação ajustada, a gente viu um valor na data de 6 de junho de 2017. Um valor aqui de 14,08. Lembrando, meu amor, que é na tabela. Você dá um download ali. Mas é na cotação ajustada, ok? Vamos gravar esse valor. 14,08. Antes da gente ir para o outro site, Meus Dividendos, meu amor, comenta aqui se você está gostando do vídeo. Se faz sentido para você. Se você gosta desse conteúdo. E já vem aqui, se inscreve, ativa o sininho. Ativa para você ficar comigo por dentro dos vídeos do canal. Agora sim, vamos para o site Meus Dividendos. Também vou deixar aqui gratuito para você, meu amor, no link. Acesse Meus Dividendos e vamos lá conferir. Entramos aqui no site Meus Dividendos, tá? A gente vai clicar aqui em Nova Ordem, pessoal. Nova Ordem. Vamos colocar o ativo aqui, Taesa, que é Taee11, o final. Já aparece aqui. E vamos colocar a data de lá de trás. Então, 6 do 6 de 2017. Nós vamos colocar aqui o preço unitário, que é 14,08, que a gente viu no outro, na cotação ajustada, quanto valia. Agora, para a gente saber a quantidade de ações, vamos fazer aí 10 mil reais, que era o que a gente tinha para investir, dividido pelo preço unitário que a gente viu na cotação ajustada, que é 14,08. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de mais ou menos 710 ações. Então, vamos colocar aqui 710 ações. Agora, a gente vai apertar em Salvar. Se não aparecer direto aqui no lado esquerdo, você vai vir em Atualizar a Página. Então, a gente atualiza aqui. E agora sim, a gente vai chegar ao valor do lado esquerdo. O que a gente vê? Olha a performance. 296,46%. Você teria um patrimônio, aproximadamente, a gente vê aqui, de R$29.000. A gente teria de proventos acumulados R$10.585. E no total, a gente tem um lucro aqui de R$29.645,46. É o valor que você teria se você tivesse investido R$10.000 há 5 anos atrás na Thaísa. E você aí já conferiu o vídeo que a gente colocou no canal, 3 ações que podem explodir e, de repente, estão fora do seu radar. Faz o seguinte, você quer ver, não quer? Vem aqui, tem um card desse vídeo. Sai desse vídeo, já vai para o outro e confere. Certo, meu amor? Por hoje é só. Um grande beijo de luz. Voa, Brasil! Voa muito longe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.